E aí galera voltamos da danjo certo um montão de loot vamos fazer um dinheiro ali vender vendei aqui ó para esse cara esse cara que compra esses negócios amarelo aqui ó por gema gemosa e esse aqui também aqui cara mano ele compra carne podre e a gente procurando esmeralda vendi tudo tudo no loot a gente não calma aí calma 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 a gente pegou qual o ativador foi o do Django você comprou o do Django né não foi do ar não né tá então eu tenho que jogar o dragão aqui nesse baú né dragão totem aí ó aí ó ó o dragão galera o próximo dragão eita nasqueira aí agora você bate o ativador nele aí ó ó que fera ó que fera esse aí oi isso aí oi isso aí eita nasqueira calma velho calma baixa tá maluco deixa eu jogar uma cordinha nele ali vai não vai não vai não vai não esse dragão é animal que legal velho putz grilo velho que dragão lindo cara olha ele dando um ruzbé para trás ruzbé eita quebrou a corda velho deixa eu ver se dá para montar dois nele montei um outro ae que da hora velho nossa que dragão da hora demais velho olha que da hora o dragão no ombro do caramba galera olha tem dois agora velho olha que legal cara ele se calma aí calma aí como ele fica com a carinha de nossa carinha deles cara que bonitinho ele fica tipo olhando assim tipo esse esse aqui é o meu herói cara eu não sei para onde é que é do ar velho mas eu desconfio aqui para trás o ar beleza vamos lá então deixa eu vim aqui partiu partiu ilha do do ar a cara esse é sair aí tem uma uma ilha ali ó pelo visto o dragão tava ruim de controlar porque era ele é meio ruimzinho mas esse aqui tá bem bem de boa nossa a ilha do ar é bem chata velho olha é cheio de coisa aonde 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 aqui em cima a esquerda aqui nossa tem várias ilha da lá direita também tá explicado que a ilha do ar tem várias ilhas pontuadas ixi mano é aqui mesmo ai eu caí deu certo deu certo certo calma aí calma aí eita eita que foi isso ó o fogo velho bicho é brabo mano nossa bicho é brabo brabo demais então a gente pode dar crítico nesses cara o negócio aqui é pular é bater pulando olha já achamos já o ativador que beleza já tinha um ativador do dragão novo velho mas não tem dia é esmeralda o suficiente para comprar ele o que que será que tem nas outras ilhas tem que achar danjo desse desse lugar aqui para a gente conseguir bastante dessas bolinhas amarela que dá para trocar por esmeralda ó tem uma ilha ali atrás do fundo tá vendo eu acho que é aquela ali central tem uma danjo parece mais outro dragão rodando aqui e fecha aqui é a danjo mesmo nossa acertou em caraca caraca o bicho é brabo tá mas tá subindo bota bota raio de logo se desgraça se lasqueira remember de curar o seu dragão ehehehe ehehehe ixi mano eu tô sem flecha putas vida nossa cara deixa eu comer ai meu deus tá forte demais o dano ai muita flechada calma aí se calma aí se não tá mais não tá aquele aquele negócio daquela fechada em lá em lá ai nossa o dragão o dragão o dragão nossa o dragão tá puto caraca mano não você foi com o dragão vai com ele vai com ele vai com ele vai com ele vai andando nele vai andando nele não sai de cima dele não ai eu vou meu deus você morreu e agora o dragão teleportou pra mim vem 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 com ele vem com ele pra cá cadê ele cadê ele cadê ele o dragão subiu até aqui hahaha meu deus que coisa difícil cara no hard as outras a gente vai pôr no hard não é nossa aqui tem um monte nossa eu vou morrer ai ó nossa eu vou morrer relaxa o dragão tá ai eu tô voltando tudo pra trás os bichos tá me perseguindo mano tem mano tem um cara de mano tem um monstro gigante cuidado que eu falei que eu tinha que voltar putas vida velho mano que desgrussando oh meu deus que bicho chato esse cara velho e aí eita pega cuidado pra ele não matar o dragão Por que eu tô morrendo? É o dragão, velho Você bateu no dragão Ah, não, o dragão tá me batendo Não acredito nisso, eu acho que eu bati em você A gente precisa pegar a esmeralda agora A gente precisa pegar a esmeralda agora A gente precisa pegar a esmeralda Pra fazer o dragão em Jar Não, mas e a danjo lá, acabou? Acabou Era só aquilo Não tinha loot nenhum lá? É, os loot estão no dogrão só Ah, não tem loot legal não? Não tem outra danjo? Que loot não É porque esse dragão não tem, quer dizer Cara, esse dragão tá descer, tá subindo muito, velho Aperto com vocês, mete o dedo no contra aí, segura o W Põe pra baixo Aí, mano, vai morrer de novo Aí, cara Segura o contra, mano É, por que ele tá controlando, velho? Caraca, cara Presta atenção, velho Você tá dormindo Não, mano Ele ficou pra descontrolar Tá na Disney, mano Ele chegou pra descontrolar Hã? Uma gíria, pô Vamos precisar de esmeraldes Bom, pra começo de conversa No último vídeo A gente pegou o dragão do ar Então vamos spawnar ele aqui, galera Pra gente já ir na correria lá Porque hoje o bagulho vai ficar louco, mano Deixa eu colocar ele aqui, ó Acho que é bom tirar a cela desse carinha aqui A gente vai precisar dessa cela aí, compadre Ô, compadre Vai ter que aposentar ele, né? Ô, gordinho Ih, ficou até cabisbaixo Nunca mais vou me montar Ficou até cabisbaixo, bichinho Ô, gordinho Ô, gordinho Fica cabisbaixo não Brinca com aqueles ali, ó Um monte de papagaio aqui Pra você brincar aqui, ó Papagaio Papagaio Exagerado ali, ó Sinistreira Sinistreira Da chavuzera Aí, brigadinho Vamos colocar ele pra crescer E... Pimba O bichão O cara meu vai ficar com ele, velho Olha aí Nossa, ele tem uma cara de triste também Nossa, por que tá todo mundo com cara de triste? Dragão triste Tristonho Aí, tá não Calma, fica agacho Nossa Nossa, que isso, velho Jesus Maria José, mano Puta porrada de dragão que vem aqui falar com nós Deixa eu vir Deixa eu colocar a cela nele Beleza Quer dar um rolê nele? Dá um rolê nele Ele é bem rápido, né? É um dos mais rápido que tem Ih Tem quatro asas Nossa, olha Ele parece um avatar Nossa senhora Que coisa linda, velho Esse aí é o meu dragão Isso daí Parece um avatar Que da hora Agora A gente vai pegar o de gelo E o de terra agora Vai ficar um pra cada Qual que você quer? É, eu vou querer um de terra Bom, galera Ó, vamos lá A gente fez aqui o dragão de ar Ele tem quatro asas, tá? E a gente vai pegar o dragão Cadê o dragão? Aquele ali, ó Verde Não, eu vou devagarinho Eu vou acompanhando você Pega lá seu dragão lá pra nós ir Vamos primeiro em qual? No gelo? Deixa eu ver aqui a estatística do dragão O que você vai fazer? Caraca, esse dragão é muito pica, velho Pega lá Pra você prender o seu dragão também Ou a gente vai deixar ele solto Pra ele vir com a gente Vou pegar o de gelo, viu? O de gelo? Você quer o de gelo? Tá bom Então eu fico com o de pedra O de pedra parece um gordinho Só que ele é uma versão amarela Ele é barro Vai lá pra ele do fogo, galera Tudo de lava, cheio de fogo Próximo vídeo a gente vai pegar rapidinho Esses dois dragão aí, né? E já era Certo, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse mapa, certo? Da nossa série Minecraft Aventura Se gostaram, deixa eu gostei, galera É muito importante que vocês façam isso Beleza? Próximo vídeo, então, galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu! Você é doido, cara?